Bem-vindos, galera, tudo bem? Com vocês, Lucas aqui, tô com o Richard. Abre o cu! Nada a ver, irmão. Nós vamos gravar Battle of Dragons, este jogo de luta, onde existe várias clássicas pra você escolher o seu campeão. Fala direito, caralho. Ficou bom, não? Não. Bom, pessoal, esse jogo aqui é um jogo de luta, é bem simples, estilo Mortal Kombat. Nossa, mano, busquei longe o Mortal Kombat. Ah, mano, eu tô um ano. Então tem vários campeões aqui, mano. O gráfico dele é bem legal. Ele é bem atratinho. São três classes aqui, tem os Guardians, o Human, os Demon. Cada um deles tem os atributos. Você, por exemplo, deixa eu pegar aqui esse rapaz aqui, esse cara que parece um vagante branco lá de Game of Thrones. Qual o mote? Ele tem a lore dele e você consegue o Pile também. Então é isso, vamos jogar aqui um pouquinho, eu vou espancar o Richard porque ele é lixo. A gente já entrou na partida, agora a gente vai escolher aqui o mapa. Qual que a gente vai? Arslan. Ah, vou botar nesse Arslan, que nem se isso é eu que seleciono o Sabeross. É tu que tá ali do lado, Richard? Não sei. Qual que é o boneco que tu tá pegando? Aqui tem um Player 2 aqui, mas... Porra, velho. É, isso aí mesmo, velho. Cara, eu vou jogar com esse Nyx aqui que eu peguei ele da outra vez, mas olha isso, tem uma quantidade... variada. Olha, eu acho que não é eu aí não, hein? É, tem. Player 1 aqui, vou... Tu pegou quem? O Tim Kale? Tim Kale? Não. Quem tu pegou? Carmila. Acho que não é tu não. Não é tu não, Richard. Você acha? Você acha ainda? Vai contra o rapaz aí que eu vou aqui. Pô, vou ter que fazer... Não é crítico, vou ter que fazer outra conta aqui, velho. Não, é criar coisa... Nossa. Nossa, eu tô espancando o Demon, cara. Não, meu, o cara é muito ruim. Não pode falar mal do jogo, né? É, ele é mal... Você pode falar que é mal otimizado a gameplay sem o jogo. Tu não jogou ainda, cara. O gráfico é da hora, mano. Ele tá com o tempo de loading, né? Quando o jogo deixar eu jogar, eu jogo. Nossa, mano, esse maluco é muito ruim. Tadinho dele. Nossa, tô com 3 ends de ping. E o win? Power nesse? Agora eu não sei como vai usar aquele power ali, mano. Cara, o cara é muito ruim. Toma. Esquerda. Direita. Voadora. Brown. É isso aí, Cleide. O que é Cleide, cara? É Cleide. Toma. Toma. Calma, cara. O que que é calma? Ganhei o segundo round. Mix wins. Delícia, Cleide. Não, vai, Lenu. Vou jogar contra o meu amigo, velho. Esse cara é muito ruim. Então, pessoal, eu tentei jogar o modo PvP aqui, mas tá bem instável. Então, eu vou pro PvE, que tem o modo história. Tem o treino aqui e tem o versus computador, mas eu vou pegar o modo história aqui pra fazer, beleza? Vou jogar com essa moça aqui dos seios avantajados. O que que é? Indecente. Bora. Bora, tia. Vamos espantar os inimigos. O primeiro inimigo é o Seer Battle. O CPU, mano. O gráfico do jogo é bem bonito. Ele só tá meio... Ele demora pra carregar um pouco os loadings. Na verdade, não. Só porque eu falei. Não demora, não. Gente, não demora, não. Ih, cara. Parece um orc. Toma, cara. Toma. 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 Você não tá dando graça, não, hein, orc? Tô te espancando, minha misteta. Toma, chute no saco. Chute no saco. Meu Deus do céu. Ele bloqueou. Tô gostando de você, não, moço. Ah, achei bem... Não, sei que eu ganhei. Na verdade, não ganhei, né? Eu espanquei ele. Fight. Agora, segundo round. Ele não tá me dando dano, cara. Eu tenho algo já errado aqui que não tá certo. Vocês viram os detalhes dos personagens? Eles são bem legais. Pô, uma chute na cabeça. Chute na nuca. Nossa senhora, moço. Ih, desse jeito aqui você não faz nada. Eu vou ficar aqui pra ele. Ah, vem, gatinho. Ai, que tarado. Sai! Tarado aqui, gente. Batei ele. Nossa, foda. Orc, tarado. Encontrado no fundo do vulcão. Achei fácil, achei fácil. Dois de dez. Eu acho que é progressivo, né? Conforme a gente vai passando, eu acho que os desafios vão ficando cada vez mais difícil. Bora lá. Esse cara aqui, eu acho que já vai vir... Já vai vir quente! Ó, esse aqui já tá bloqueando. Ih, mas ele não me bate. É bom, respeita as donzelas mesmo. Respeita as donzelas, moço. Respeita as donzelas, ok? Toma. Nossa senhora. Cara, tem um power ali que eu não entendo nem como que usa aquilo, viu? Nossa senhora. Espancado. Cara, o fundo é muito futurista, né? Do mapa. Eu acho que deve ser a cidade dele. Senhor dos cabelos de gelos. Próximo. Muito fácil esse aqui. Eu tô lembrando de Street Fighter, mano. Street of Rage também. É, é tempo bom. Ah, ele fica me encarando se eu deixar. Vamos ver se ele é tarado. Uh! Ih, me dá. Olha, olha. Olha como ela olha pra ele. Isso é um perigo. Ih, o cara não me bate, mano. Pô, gente. Será que eu tô jogando no modo errado isso aqui? Não, que agora eu vou continuar aqui. Espancado. Gente, tem uma manhã pernuda me batendo. Tava arrumando a webcam ali. E essa danada aproveitou pra me dar belos chutes. Ah, mas fia. Que perna é essa? Uma perna é um coste. Olha o tamanho da perna da mina. Tá malhando, hein? Caraca. É, o dia inteiro na academia isso aqui. Muito pão. Pão não, né? Muita proteína. Ovo, carne, frango, batata doce e peito fedido. Toma. Mano, o que eu tenho pra você? Toma. E aí, não vai me chutar mais, não? Não vai me chutar mais. Eu tava até que gostando, viu? Masoquista. O jogo tá muito fácil, entendeu, gente? Aí amanhã me esboçou um chute. Pensei comigo. Olha, as coisas estão mudando, né? As coisas aqui estão saindo do fácil para o... Do muito fácil para o fácil. Mas, por enquanto, tá bem de boas ainda. E ela? Vai, coxuda. Caralho, um pedaço dessa coxa aí dá um mês. O que é isso? A alimentação, hein? Canibalismo. Na época dos canibais. Hoje em dia não existe mais isso, eu acho. Existe canibalismo, hein? O que é isso? Eu acho que não vou postar esse vídeo aqui, não. Tá meio estranho isso aqui. Toma! Nossa, mano. É só Hadouken. Só Hadouken. Toma. Chute. Voadora. E chute. Sinta o poder do meu sapato. Sou uma princesa. Uh, junto com a chuteola, hein? Ah, tá fácil, hein? Ih, esse maluco aí é o... Ele é humano. Ele é o mais parecido comigo, acho que até agora. As tetas dele são maiores que a minha. Tá malhando, hein, moço? Meu Deus do céu, cara. O cara tá armado ali, literalmente. Gente, que jogo indecente. Que jogo indecente é esse, gente? Misericórdia, cara. Faz nem sentido esse jogo aqui, não. Tá errado isso. Vou dar um chute no saco dele aí e já era. Tem nem como errar também. Toma. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Vem cá, moço da penca de banana. Toca. É, não faz, viu, mano? Gostaria de dizer que você não está dando nem pro cheiro. Achei fácil, viu? Moço da penca, na verdade, todos eles foram fáceis. Deve ter alguma coisa de errado aqui. Eu vou ficar mais difícil pro final. Eu acho que eu selecionei uma dificuldade muito easy. Aqui, ó, dificuldade. Very hard. Vou pegar esse leãozão aqui, ó. Olha que da hora. Super very hard, hein, mano? Vamos ver se foi isso aqui ou se não foi. Essa mina vai me dar um chaveco. O cara, acho que não está indo esse negócio de very hard ali. Ah, está indo sim. Ela bateu em mim agora. Ela bateu. Ouzão bateu no leãozão. Nossa, que senhora, minha filha. Pode vir no very hard. Deu uma dedada na bunda. K.O. 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 Com os horríveis. Ai, very very hard é fácil também, pessoal. Eu acho. Então se vale, não está... Nossa. Cara, eu acho que eu peguei uma boneca pelão. Mas pelo menos agora está me batendo, está vendo? Mas não foi o suficiente para deter o grande leão, ok? O grande leão. Então é isso, pessoal. Esse foi o Battle of Guardians. Se você quiser jogar, eu vou deixar o link aí na ativissão. Ele é gratuito para você estar jogando. Você pode jogar multiplayer. Pode jogar modo história. Tem várias opções de campeões. Várias classes. E é só você baixar aí e estar explorando ainda mais o jogo. Beleza? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se inscreve no canal. Caso você ainda não se inscreve no canal, deixa o comentário que eu não está lendo. E respondendo. Valeu, é nóis. E fui. Beijo. Tchau. Tchau.